Caminado na guerra em estratégia, olho por olho Protejo o ouro Sei com quem eu couro Por isso que o meu free é fenomenal Te batendo por todos os lados E eu não tô falando que é hexagonal Olha como que eu te bato Cê não vem da biboca diagonal É o pólvora na sua cara Minha rima é lírica, tipo beco diagonal Escutando o banco e quebrando taça Tipo o Real Madrid, levantando a champion taça Trave porque você não entende Que eu tô sempre no caminho O mercado é o açaí E a sua derrota é que tá saindo Então pode ver que eu quebro Mano, você tá cru A sua derrota é que o açaí Com o cu boasso Eu não tô cru, nem com o povo azul Eu não vou quebrar, cê que tá quebrado Cê é hexagonal, mas você se fudeu Porque a verdade só tem dois lados Estagnado e parado Olhando seus aliados Tipo o anjo, eu sou o Charlie Brown E mano, bem, sou o marginal alado Como que eu posso explicar pro sério Que esse seu verso foi retardado Sou Harry Potter, isso é magia Se não entendeu é porque foi enganado Foi sapeado e sapeado Ensinando que eu nem sou o prado Mas sou agressivo e igual pitbull Eu não tenho raiva versus improvisado Aê, por ordem de rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Sprott Diferentemente barulhos, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Lil Vivo 1x0 em tudo que vai, Caldeirão Negreão Vem nelas, vem nelas E aí Lecroy, puxa aí, pai Levanta a mão, família Levanta a mão, caralho Aê, fica no fogo aí Esse grito é diretamente da Zona Norte Brasilândia, extremo Mandão do Brasil Finalmente eu tenho um beijo fácil de agora Vixe agora, vixe agora, fala agora vai 3, 2, 3 Vamos, grito 1, 4, 3... Ó, oh, 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 oh! Volta, velho Ah! Voltando do rolê Mais louco com o Casagrete O que vocês querem ver? Sanchez Cê pode falar merda aí Igual o Neto na ponte O que vocês querem ver? Sanchez Ó, tá me encarando, cuidado, não pisca, galinha é assim, primeiro encara e depois lacisca, falaram que tudo que volta regressa, mas como vai fazer se eu joguei o Sprat na merda, pisei em carvão e depois veio a queda, da mesma forma que iluminação também tem treva, da mesma forma que eu sou um ser iluminado, tudo que joga pra luz volta com efeito dobrado Eu sou otário, eu falo muito, eu sei, porém eu te engano, mano, cê é tipo o Maio, cê vai descendo o cano, o Sirius já chega me cortando, o nome era, é Cabane, agora eu que tô enganando A catara é minha mãe e a cabane está do meu lado, você disse que a verdade só tem dois lados, cê não entende, então seja coerente, a verdade tá atrás, mas a mentira está na minha frente, então calma, pode ver que essa é sua morte, você as trevas, eu o tremo que causa sua sorte, então calma, cê pode ver, cê é um vacilão, então liga o flash que eu faço sua própria iluminação, eu te lembrando, olha como que eu faço, o freestyle é branco, falou de prado, você não é o lembrado, você é só de ouvir, por isso que eu retardado, mas eu te mato, olha como que eu faço, pode ver que a rima é louca, e eu sou o cara que cala sua boca, falou de Harry Potter, tem alguns que compram os kits e outros que são só trouxas. O que vocês vão escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu não sou bruxo, eu rimo pra encher um bucho, tipo preso e jogando bem Ronaldinho gaúcho, cê tá preso, eu não sou trouxa, é que a madame vem pelo chapéu que eu não vou levar bolsa. Só rima idiota, não é notória, vai pro Paraguai que divisão eu trouxe outra divisória, cê é o Ronaldinho, eu ri, é epiderme, cê não rouba bolsa, a cor da sua pele, chá. Que cor da minha pele? Eu também tenho verrugas, eu não sou pra brisco barça em Uruguai, eu sou neruda, como que cê vai entender, imazônica, ataquei fogo em você, é uma floresta amazônica. Só rima mano, sei que cê é meu amigo, cê não é neruda, então pego nem arruda, pra batalhar é comigo. Pode ver que cê embrasa, arruda é uma planta, tô trampando pra ter planta da minha casa. Nem cê teram mil plantas, você vai ter mil níveis, pega então a sua planta, pra suas causas impossíveis. É o que eu falo, agora cê se fode, é alface, a melhor fruta de São Paulo. Essa aqui é a qualidade, igual a Muhammad Ali, tudo era impossível até transformar em possibilidade. Mas cê não entende, agora isso te define, uma planta e um plankton dentro do meu time. A primeira você erra, minha primeira vai no ombro, igual o Tyson, será foda, mas termina burro e mongo. O que eu falo é? Eu não foda com a puta na cara, eu sou foda e nem sou a Sara. Cê não entende, cê não se assemelha, eu me sinto o Holyfield e o Van Gogh, pra você não dou orelha. Holyfield. Ô barulho, é sério mano, barulho de verdade pra essa batalha aí família, por favor mano. É impossível mano. E aí, cês ouviram a Zima certo? Voto consciente com vontade. Muito barulho pra que eu sou das imãs do Lil V? Diferentemente barulhos, barulhos, barulhos Pra quem gostou das imbas Estratil Viu, vi pra cima fase